Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje voltamos com Assassin's Creed contando, na verdade, uma história bacana pra vocês que não conheceram o primeiro jogo da franquia ou até mesmo pra você aí, veterano em Assassin's Creed, né, que jogou o primeiro game mas não percebeu tanta coisa bacana que estava acontecendo ali, né, enquanto nós pulávamos pra lá e pra cá com o nosso querido Altair, cara. Pessoal, esse vídeo é uma adaptação do vídeo que foi publicado na conta oficial da Ubisoft norte-americana por nome Assassin's Creed, os fatos por trás da ficção. Eu espero que vocês gostem, já assassina o botão do like pra dar aquela baita força e caso não seja inscrito no canal, seja muito bem-vindo também conheça o nosso conteúdo, gostando, fica aqui com a gente, faça parte dessa família, se inscreva hoje Bora lá? Deitou no ânimos? Vem comigo! Jerusalém, Acre e Damasco As três cidades de Assassin's Creed O jogo que deu origem à franquia e definiu o tom aí pras etapas históricas da série Aqui, nessas cidades, Altair foi convocado a desmantelar a Ordem dos Templários Mas por que essa cidade? O que tornou suas culturas únicas? E como exatamente o time da Ubisoft Montreal trouxe a vida às suas características? Pra descobrir, vamos juntos a um passeio nessas cidades por volta de 1191 na história do jogo O game original Assassin's Creed Estamos em 1187 O sultão do Egito e da Síria, Salahadim, tomou Jerusalém dos Cruzados Europeus Dois anos depois, dá-se início à Terceira Cruzada E as forças europeias invadem o Oriente Médio outra vez na tentativa de recuperar a Terra Santa O ponto central dessa história, Jerusalém e a Cúpula da Rocha Um edifício sagrado para as três principais religiões monoteístas Islã, Cristianismo e Judaísmo Andando de boa ali, suficiente em Jerusalém Você vai notar que a Ubisoft Montreal retratou a cidade como um caldeirão de religiões No topo do minarete de uma mesquita, é possível ver claramente uma igreja e uma sinagoga Para quem não sabe, sinagoga é um templo de culto da religião judaica Logo galera, a gente pode ver já daqui o quanto a diversidade religiosa era algo normal naquele lugar Embora a cidade abrigasse em muitos edifícios religiosos, a joia principal O templo mais deslumbrante de Jerusalém era sim a Cúpula da Rocha Que segundo a crença, estavam ali guardados a Arca da Aliança O local exato onde Abraão foi convidado por Deus a sacrificar seu filho Isaac E onde o profeta Mohamed foi arrebatado aos céus Octagonal e simétrico quase que por todos os lados É um dos melhores exemplos da arquitetura islâmica No entanto, desde que os cruzados vieram, chegaram ali Jerusalém esteve alternada entre as denominações cristã e muçulmana O prédio serviu de igreja uma só vez antes que Salahadim recuperasse a cidade Eventualmente, os cruzados liderados pelo rei da Inglaterra, Ricardo I Mais conhecido como Ricardo Coração de Leão Assinaram um tratado com Salahadim no final da terceira cruzada em 1192 Onde ficou garantido três anos de trégua entre os dois lados Os muçulmanos ficaram com o controle de Jerusalém nesse período Mas permitiam adoradores de todas as religiões Eles permitiam que esses adoradores fizessem aí as suas peregrinações Ao local sagrado normalmente durante essa trégua Próximo ponto, Acre Se os cruzados iam progredir, precisavam antes tomar aí essa cidade importante Uma cidade portuária, na verdade Em 1191, o ano em que Assassin's Creed acontece Eles fizeram exatamente isso Se você controla uma cidade portuária, você controla o comércio e fica rico E você pode aí de boa, né? Reforçar e reabastecer suas tropas Consequentemente, você tá bem alimentado E mantendo seus números bem fortes Visite Acre no jogo e você vai perceber, né? Que partes da cidade vão estar em ruínas Graças às recentes conquistas dos cruzados ali Saca só nesse minarete, por exemplo Ao contrário, né? De outros que você encontra lá em Jerusalém e Damasco Este aqui é o único que existe na cidade inteira E está destruído É um sinal, né? Muito claro Que os cruzados expulsaram da cidade toda influência islâmica E isso, como vocês podem ver, é retratado no jogo Suba nos telhados E note que a Ubisoft Montreal adicionou alguns telhados arquitetônicos, né? Bem sutis Para mostrar uma cidade sobre o controle dos cruzados europeus Muitos dos edifícios apresentam alvenaria pesada, áspera E telhados inclinados Telhados inclinados, pessoal São normalmente usados, né? Para que a neve ou a chuva não se acumulem sobre eles Então, quando cai, você sabe Escoa Só que, meu, galera Esse não era um problema aparente, né? De Acre Aquela região não tinha isso Caras, isso era nada mais, nada menos Que um meio dos europeus mostrarem para todos que chegassem ali Que eles tinham influências dentro dos muros daquela cidade portuária E, é claro A Ubisoft retratou isso muito bem em Assassin's Creed É só você espiar Só você passear Que você vai encontrar coisas que, às vezes, para ti é nada a ver Não tem significado algum Mas pesquisa para ver Pesquisa que você vai achar referências muito fortes A última cidade do nosso passeio Também é a primeira que você vai visitar no game Damasco A capital da Síria Sem muito significado religioso para os cruzados E, na boa, tipo, uma importância estratégica bem pequena Eles não tinham interesse Os cruzados tinham pouco interesse em tomar esse lugar E, como resultado disso, você pode ver no jogo Que ela aparece com a arquitetura islâmica Predominante por toda parte Não é necessário procurar muito, né Para localizar os enormes minaretes que pontilham a cidade Essas torres, normalmente ligadas às mesquitas São usadas para anunciar o chamado muçulmano A oração cinco vezes no dia Ao contrário de Acre Aqui você vai notar os telhados, né Em sua maioria, planos O que é mais típico daquela região Passeando por Damasco no jogo Certifique-se de não perder O marco mais importante da cidade A grande mesquita de Damasco Também conhecida como Mesquita dos Omíadas Construída sobre a dinastia Omíada A mesma dinastia Que fez, né Que originou o domo da rocha Que a gente falou lá no início A mesquita é quase tão antiga Quanto o próprio Islã Nos dias de hoje O prédio contém, né Abriga o túmulo de Salahadim Após sua morte em 1193 Embora cada uma dessas cidades Sejam bem diferentes, né Em monumentos, edifícios religiosos E detalhes arquitetônicos A equipe da Ubisoft Montreal Queria que os jogadores fossem capazes, né De identificar em qual cidade eles estão Quando simplesmente estivessem ali No fundo de um beco Ou mesmo escutando uma conversa importante De um banco de praça qualquer Você já deve ter percebido Nesse ponto da nossa viagem Que cada cidade tem uma paleta De cores distintas, não é mesmo? Acre, por exemplo, né É retratada no game Pelas lentes de profundos tons De cinza e azul Pra dar aquela impressão De devastado e sombrio, tá ligado? Damasco está em um forte contraste E parece, tipo, brilhar o tempo todo Com os amarelos dourados E edifícios ornamentados Quase que, tipo, beijados pelo sol Jerusalém existe em um lugar No meio disso tudo aí Com uma gama de cores mais amplas Do que qualquer outra cidade Simbolizando a variedade de culturas existentes Ali dentro dos seus muros Caras, Assassin's Creed existe dentro Da história rica e profunda Do nosso próprio mundo Bom, podia ser assim até hoje, né, Quebec? Né? Graças às inspirações e configurações Do mundo real O conhecimento, ele está presente Em quase todos os aspectos do jogo As pessoas, os locais E os eventos que ocorrem em Assassin's Creed São algumas das histórias mais influentes Se você prestar atenção e observar Meu, com muito cuidado ao seu redor Conforme, né, você vai jogando Meu, tenho certeza Que você vai aprender uma coisinha ou outra Sobre esses personagens As suas culturas, tradições, né? E assim por diante Pra explorar um pouquinho mais Da franquia Assassin's Creed Se inscreva nesse canal E acompanhe o nosso conteúdo diário Sempre trazemos, né, curiosidades Do universo da franquia Opiniões, discussões Rumores Vazamentos E claro Um bom gameplay, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Bem curtinho Mas aprendido um pouco mais Sobre o mundo em que se passa A história original De Assassin's Creed O primeiro game de 2007 E ó, fica o convite Se você não conhecia, né, esse game Se você entrou na franquia aí Nos últimos jogos dela Por exemplo Origins Olha, cara, você tá perdendo Muita coisa boa Muita coisa boa E um conhecimento rico Histórico, meu Absurdo Que você vai levar pra vida inteira Vai lá Compra o game Ele tá baratinho Baixe pra PC Enfim, não importa como Mas jogue Assassin's Creed Lá de 2007 E venha caminhando Até os games atuais Eu não tenho dúvida Que você vai gostar E vai até pedir pra Ubisoft Voltar com aquele lance Religioso Histórico Que o game tinha E agora tá mais Pro mitológico Bom, enfim Eu não vou falar muito Não vou dar minha opinião Porque eu já fiz um vídeo sobre isso Mas eu quero que você jogue de verdade É delícia E você não pode ficar sem Beleza? Galera É isso aí Não se esqueçam de me seguir Nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E também curta a nossa página GamerLiuGames No Facebook Tá bom? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Tchau Tchau